Música Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar sobre a época em que os estados de Tocantins e Goiás eram um só estado. As regiões. Todos os brasileiros conhecem os estados de Tocantins e Goiás, seja por terem visitado, morado ou simplesmente por terem ouvido falar deles. Entretanto, você sabia que estes dois atuais estados eram parte do mesmo estado? Não? Então vamos saber como isso ocorreu. A história. O atual estado do Tocantins, pertencia até o ano de 1988, ao território do estado de Goiás. Antes da colonização, o atual território do estado do Tocantins, era povoado por pessoas de etnias indígenas, sendo elas, Xinguas e Txucarramães. Em 1625, missionários da Igreja Católica, liderados pelo Frei Cristóvão de Lisboa, fundaram uma missão religiosa, no norte de Goiás, que seria o precursor do atual estado do Tocantins. Nos anos 1730 e 1740, ocorreram descobertas de ouro, na região norte de Goiás, ocasionando a formação dos primeiros arraiais, na área do atual estado do Tocantins. Sendo nas seguintes regiões. Omas e Natividade em 1734, Arraias e Chapada em 1736 e Pontal e Porto Real em 1738. No ano de 1740, foram as regiões de Conceição, Taboque e Carmo, sendo a última, em Príncipe, no ano de 1770. Como vimos, essa região do atual estado do Tocantins tinha muito ouro e por conta disso, no século XVIII, bandeirantes chegaram à região, vindos do sul, em busca de ouro. Portanto, estavam agora presentes na região, duas culturas, a dos que vieram do sul, precisamente São Paulo, e a dos que vieram do norte, e nordeste. Com a dificuldade de locomoção, os habitantes do norte da região estabeleceram vínculos comerciais com os estados vizinhos, Maranhão e Pará, mais do que com os habitantes do sul. E a mesma situação ocorrera com a população do sul, que se aproximou mais comercialmente dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Sendo que a partir do ano de 1821, o movimento separatista ganhou força, com a proclamação, mas sem êxito. E em 1920, o separatismo novamente voltou à cena, porém, foi derrotado. Com a criação Distrito Federal e, consequentemente, Brasília, a área do norte do então Estado de Goiás, que hoje é Tocantins, começou a se desenvolver economicamente, populacionalmente, e comercialmente. Foram apresentadas mais duas propostas para a criação de um novo Estado, sendo aprovadas pelo Congresso Nacional, mas rejeitadas pelos então presidentes João Figueiredo e Sarney. Somente com a promulgação da nova Constituição Brasileira, em 1988, o Estado do Tocantins foi finalmente criado. Curiosidades Tocantins é o Estado brasileiro mais jovem atualmente, pois foi criado no ano de 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. A cidade de Miracema, foi escolhida como capital provisória do Estado, até que a cidade de Palmas fosse construída. Conclusão Os atuais Estados citados eram pertencentes do mesmo Estado antigamente, que se separou a partir da Constituição Federal de 1988. As profundas transformações que passaram essas regiões, acabaram fazendo com que os dois Estados se tornassem independentes e fossem integrantes da atual República Federativa do Brasil. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!